Mão, traqueia, plexo, olha, entra, pega, segura, traqueia, plexo, entra e queda, segurou, o outro, observa, traqueia, plexo, entra, olha, trava a mão, eu aqui, e prende então de cá, olha agora, traqueia, plexo, entra aqui, força pra dentro, mão na nuca, e aqui você vai, tira a mão da nuca não, rapaz.